Fala Curitibanos, mais um episódio hoje e eu tô aqui com um cara, vamos conversar um pouquinho de empreendedorismo. Ele é fundador da marca Jagama, que é de roupas, né? Isso, é de vestuário masculino. Eu queria agradecer o convite, chamar um pra estar participando aqui. Só que a gente vai falar bastante de empreendedorismo, né? Que é a tua veia, a tua veia principal aí. Pulsa mais alto, né? Pulsa mais alto. Me conta um pouquinho, você tem que idade, cara, porque parece que não vão, apesar de ser grande. É, a barba disfarça. Eu tenho 21 anos. Você tá brincando. É, tô acabado. 21 anos? Tá bem, bicho, você tá derrubado. É a pandemia. Brincadeira. E você fundou a Jagama em quantos anos? Cara, faz quase dois anos. Quase dois anos. É bem legal a história, porque eu morei no estado dos Unidos durante seis anos. E aí, quando eu vinha de férias pra cá, eu trazia um monte de roupa de fora e meus amigos... Mas você era sacoleiro. Não, tipo, eu trazia pra mim. Ah, tá. Aí meus amigos ficavam, tipo, ficaram loucos nas minhas roupas. Aí, conforme o tempo, eu falei, ah, cara, vou levar umas. Aí eu mandava o link, eles escolhiam. Aí eu trazia, eu virei sacoleiro depois de um tempinho. Aí, depois que eu cheguei aqui, eu falei, cara, por que não ter a minha própria marca de roupa, né? Que legal, cara. E você mora onde lá nos Estados Unidos? Cara, lá eu rodei bastante. É? Eu morei nos Estados Unidos, na Flórida, em Chicago, Illinois, em Santa Luís, Missouri, em Novo México, né? E Iowa. Então, eu rodei todos. E você trabalhava... A gente já vai falar da toda a tua carreira de... Essa tua carreira longa aí de empresário. É. Mas, o que você fazia lá? Então, na época eu jogava futebol, aí eu ganhei bolsa de esporte e acadêmica. Não. Aí eu peguei e fui. E aí, querendo ou não, eu trabalhava muito, porque todos os meus cursos eram bancados por eu jogar. Que legal, futebol. É, sóccer. Você era goleiro, né? Não, zagueiro. Eu era mais mágico. Zagueiro. É, zagueiro também faz sentido. E aí, ia, fazia uns trabalhos de canto só pra... Pagou uma graninha a mais, pra gastar com as festas. A festa não tinha, que eu tinha que treinar. Ah, é verdade, né? Mas, era bom ter uma graninha extra. Aí, depois, voltei pro Brasil. Desisti do futebol, me machuquei. E aí, voltei... Aí, você sempre, durante essa trajetória, que você fazia essa... É, nas férias que eu voltava pra cá, como eu sudei meus pais e meus irmãos, eu sempre via com roupa nova e meus amigos gostavam muito. Aí, eu falei... Tá, e como é que foi esse processo de criar a marca? Cara, vou falar que foi difícil no começo. Até pela aceitação, acho que foi o principal, né? Porque todo mundo... A maioria das pessoas não pensam em ter uma própria marca de roupa com tantas roupas no mercado. E, cara, você entrou num... No oceano vermelho aí. Cheio de tubarão, né? Mas, eu pensei assim, cara, tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Se eu não conseguir vender as minhas, eu não vou conseguir vender nada. Isso que é otimismo, né? Cara, empreendedor tem que ter esse otimismo meio louco. Acho que você vive desse frio na barriga, né? É, sensacional. Isso nos leva pra frente. E como é que foi? Me conta, eu quero saber os detalhes. Porque a chance de dar errado era gigante. Porque eu conheço gente que tentou ter marca de roupa. E se quebrou. Eu acho que é bem legal, tipo, porque minha família inteira tem um bom relacionamento com os famosos, assim, sabe? E eu acho que eles são os grandes formadores de opinião. Então, por exemplo, com menos de um mês de marca, eu já tinha colocado na dupla Jorge e Matheus. Eles vieram fazer um show aqui em Curitiba. E, tipo, no dia que eles lançaram, eu lancei a marca que eles estavam usando a camiseta. Então, tipo, eu tinha pouco dinheiro na época. Eu juntei tudo que eu tinha e mandei produzir. Aí cada um usou um modelo. Tipo, no dia seguinte eu fui abrir meu Instagram, que era só meu Instagram no começo. Os dois modelos, tipo, esgotados. Eu falei, meu Deus do céu, obrigado, Deus. Caramba, né? Tá vendo o que? Ter amigo bom? O amigo certo? Ele faz jus a frase, vale mais um amigo na praça do que cem reais do bolso. Abre muitas portas. Meu pai diz sempre assim, é sempre bom andar com pessoas melhores que você. Exatamente. Eu gosto de ser o cara mais burro da mesa. Meu pai fala isso também. Eu gosto de ser o cara mais burro. E, cara, eu só aprendo. É, você vai pegando informação daqui, de lá, e no final você agrega tudo. Exatamente. Você bota no liquidificador ali e faz um... Filtra e faz um conhecimento muito amplo. Tá. Mas tá, então vamos lá. Parece até que foi fácil. Contando assim, parece fácil, porque você estava lá com... Você estava dentro do network legal. Isso, mano. Mas fácil, fácil não foi, né? Porque eu acho que a parte mais difícil pra mim foi, tipo, tirar do papel e colocar na prática. Até porque meus pais, inclusive, os pais não gostam de ver os filhos se frustrando, né? Como é que fez os investimentos iniciais? Você? Então, meus pais tinham uma rede de mini-mercados aqui em Curitiba também, um dos negócios dele. E eu tocava. E aí, cada um do que eu ganhava, eu ia guardando, guardando, guardando. Aí, na hora, eu falei, pai, é isso. Aí, ele falou assim pra mim, é... João, pode ir, mas você tem que focar num negócio pra fazer acontecer. Porque se você tiver vários negócios ao mesmo tempo, você não leva nenhum pra frente. Isso. Aí que foi o mais difícil. Eu tive que deixar o negócio da família no momento e focar em mim. Caramba, que coragem. É, basicamente, eu estava te falando aqui nos bastidores. Eu vou focar nisso aqui. É, bacana. Vamos falando aí. E o... Aí, como é que foi? Você montou uma confecção ou não? Você começou a importar? Eu terceirizo a produção. Tá. E aí, eu vendo pelo Instagram. E aí, conforme o tempo que as ganhas foram aumentando, foi exigido um site. Tá, mas vamos lá. Eu sou um puta leigo. É que é a entrada dos detalhes. Tá. Bom. Não, eu sou um puta leigo, então eu vou perguntar. Não, curiosidade. Na minha concepção, você criar uma marca de roupa, é você ter... Ou você ser estilista, ou saber, sei lá, ter... Saber costurar, eu não sei, na minha cabeça. Sim, eu acredito que seja assim também, mas eu... Você mudou esse jogo. É, eu mudei a história. É isso que eu estou curioso, porque na minha cabeça, é... Você ter... Ou você ser estilista, costureiro, ou do ramo da moda. Você cria uma coleção, desenhadinha no papel, que nem a gente via... É, no filme, né? Não sei se é assim, no filme. Provavelmente hoje é computador. Você vai lá, costura, compra os tecidos, faz, aposta naquilo e confere que você... Mais que seja terceirizado, você vai lá e manda produzir em larga escala e sai vendendo. Mais ou menos assim. Minha primeira coleção, inclusive, foi muito louca. Eu acredito muito em Deus. Eu sou grato a Deus. Cara, tipo, eu estava com essa ideia de ter a marca de roupa faz tempo. Aí eu fui para um curso motivacional, método CIS, do Paulo Vieira. E aí eu saí de lá, depois de três dias, eu falei, cara, agora vai ser a hora de eu ir para frente. E aí no dia que eu saí, acabou o curso, eu dormi. E na hora que eu estava dormindo, eu sonhei com quatro modelos de camiseta. E tipo, foram os quatro modelos de camiseta que eu lancei. Caramba! Foi muito legal. Estilista divino. O cara tem amigo aqui, os famosos aqui. E Deus ainda dá uma força. Graças a Deus. Tem gente que vem para brilhar nessa vida, né, Lola? E tem gente que é eu, que só se fode. Mas além de sorte e amizade, é muito trabalho também. Essa cadeira está fazendo muito barulho. Deixa eu trocar. Deixa eu trocar, peraí. Não sei se a gente estava já. Essa não está. Essa está melhor. Está rodando ainda? Está. E aí, com todas essas vantagens divinas e... Terrenas. Terrenas. Você começou. Aí você... Como é que você foi? Você sonhou com as camisetas? Sonhei. E aí, depois eu fui pesquisar onde fazer, né? E aí, eu fiz as peças pilotos em tipo uns cinco fábricas. Que eles entregam prontas na sacola. Já é só vender. Tá. Chancela para a marca? Isso. E aí, tipo, chegou assim. Chegaram péssimas assim, sabe? E aí, eu falei. Eu não quero vender qualquer coisa. Eu quero fazer um negócio legal. E aí, eu perdi um dinheiro nisso. Eu tinha pouco dinheiro já no começo. Uma parte foi para vender a qualidade, né? Então, às vezes, eu descartei e peguei e fui fazer uma nova fábrica. E aí, quando chegou, chegou do jeito que eu queria. Eu falei. Agora é assim. Tá. E qual que é as principais? É camiseta? Qual que é a linha? Qual que é a coleção? No começo, a gente estava só com camisetas. Até porque eu não tinha muitos recursos. E aí, depois a gente foi crescendo. E agora a gente está com bonés, shorts, camisetas. E aí, está chegando bastante novidade ainda. Está chegando calças de moletom, blusas, chinelos, bastante coisa aí. Fiquem ligados que vai ter vindo novidades. Aliás, eu vou fazer uma observação que eu comentei com ele aqui. Antes da gente começar a gravar, provavelmente você não está vendo aí no vídeo. Mas a camiseta dele me chamou muita atenção pela cor. É um preto diferente. É muito bonita. É muito bonita mesmo. Já escalei aqui uma aqui para ele me dar. Já garantiu a dele. Já garantiu. E não é puxar, já achei bonita mesmo. Legal. É assim que é bom. E aí começou, com que idade mesmo? Acho que tinha 19, eu acho. 19. É, já menos isso aí. E aí fui indo, fui quebrando a cara, porque quando você vê que empreender é fácil, cara, é um mundo de ilusões, assim. Tanto que eu tenho uma história muito engraçada para contar, que eu tinha pouco dinheiro assim. Eu sou curioso. E aí, na época que eu fechei a coleção do Soldout, eu fiquei tão feliz assim, eu fui numa festa e gastei tudo do dinheiro que eu ganhei. Ah, mas isso eu já fiz. Isso é esse pecado, é que você é novinho, bicho. Aí quebrei a cara e na hora de produzir uma coleção, que dinheiro eu ia fazer, né? Aí eu tive que voltar a trabalhar com meus pais um pouco. Tava poder compensar a cagada. Sim, vivendo e aprendendo. Hoje eu já não estouro mais a pessoa física e a pessoa jurídica, graças a Deus. Aprendendo com os erros, né? Sim, não tem jeito. Quem nunca, né? Quem é empreendedor? Porque você rala, 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 rala. Tudo errado. Aí quando você acerta, bate uma boa, a primeira coisa que você vai fazer é uma madeira dança. Se lembrar, é. Você vai se emocionar, porque tem dentro da psicologia, como é que chama? Aquela aprovação social. Eu venci. Exatamente. Eu quero mostrar para os outros, inconscientemente, que eu venci. Então eu vou chamar meus amigos, vou levar na balada e vou bancar tudo. Trouxa. Foi exatamente o que aconteceu. Trouxa. E aí depois que a gente fala, puta que cagada. Por que eu fiz isso? Você não quer falar para a galera, aí brother, eu estou com tanto na conta, eu venci. Você não vai falar isso, porque é ridículo. É, uma ostentação. Mas eu estou inconsciente, você quer provar de alguma maneira. Você quer provar que você é bem sucedido na vida. E é aí que você se quebra. É. Mas você faz uma vez, duas não faz mais. É, no meu caso foi só uma, graças a Deus. Eu fiz várias. Eu fiz algumas. Eu fiz algumas. Acho que o arrependimento foi tão grande depois. Nossa. Eu aprendi com o erro. E aí você continuou, como é que foi o, eu quero saber, eu quero garantir o corte. Como foi as duas, porque foi muito fácil. É. Divino te ajudou. A primeira coleção foi muito fácil. O seu amigo famoso também ajudou. Agora eu quero saber as cagadas, porque nenhum empresário aqui no Brasil passa tão bem. A primeira coleção foi muito fácil, foi assustador até. Eu falei, cara, não posso perder o timing que vai virar uma bola de neve se continuar crescendo. Aí eu já mandei produzir uma camiseta, uma linha de camisetas, acho que tinha seis modelos, inclusive. E aí, cara, só que eram tipo camisetas coloridas com menos detalhes, né? Tipo, só tinha logo. E aí, cara, fiz um vídeo legal, um lançamento bacana. Na hora de vender, vendeu tipo nos primeiros... O que na última coleção tinha vendido em duas semanas, acho que cem unidades. Essa aí, tipo, tinha vendido em duas semanas cinco unidades, que era só para os meus amigos próximos ainda. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, pessoal, muito obrigado a todos. Esgotei a coleção em uma semana. E o pessoal falou, nossa, agora eu quero, agora eu quero, agora eu quero. Eu falei, calma, pessoal, vocês que querem, faça a pré-venda. Estou fazendo a pré-venda, 10% de desconto, você vai garantir daqui duas semanas só vai chegar. Na hora que eu fiz isso, todo mundo comprou, esgotou de novo. Escassez, você também usa aquele gatilho da escassez. Caramba, caramba. Isso foi muito legal, isso eu aprendi com... Eu tenho um cara que eu acompanho na internet, que ele tem uma moda, uma marca de roupa também. E foi um gatilho que eu peguei com ele. Eu acho que tem que aprender com todo mundo. Sim, sim. Para evitar quebrar a cara. Você vende 100% para o Instagram? No começo, sim. Não, eu vim que você tem o site. Aí depois da segunda coleção, eu conheci meu sócio, né? E tipo, eu gosto muito do operacional, de criar as coisas da marca, mas tipo, na hora do administrativo, eu não sou 100% focado nisso. E meu amigo pegou, me apresentou no Rádio Tolar, meu sócio, e aí ele entrou com a parte mais administrativa e eu com a parte mais operacional. E aí tipo, foi, encaixou o time, que agora eu foco no que eu sou melhor e ele no que ele é melhor. Sim, perfeito. Porque eu tenho muito relacionamento com pessoas influentes e isso ajuda muito. Aí eu foco nisso. Que influenciadores usam hoje a sua marca? Não sei se você pode falar. Posso. Alguns. Jorge Matheus, Bruno, do Bruno e Marrone, Icaro e Gilmar, que são todos cantores. Felipe Araújo, já usou também. Jadson, que é do Atlético, que é meu tio, tem que usar, né? Já! É. E João Haddad, que é um participante do Desférias com o Ex, virou um amigo meu através da marca de roupa também. Que legal, cara. Tem uma galera forte aí. E a gente quer fortalecer nessa marca dos famosos assim no meio e cada um gera um código de desconto pra gente mensurar quanto converte cada... Cada influência. É. Que legal, cara. Que bacana. E meu pai também que é famoso, né? Então, me conta mais sobre o seu pai aí. Então, meu pai chama... Conta pra galera. É. Meu pai se chama Marcos Malakias e ele foi empresário de jogador de futebol. Ele mandou três jogadores pro Barcelona. Ficou pilionário. Ficou bem, graças a Deus. Vão sequestrar o cara. Acabei de dar mais um palista dos mais sequestrados do país. E aí, depois que ele mandou o terceiro jogador pro Barcelona, ele, tipo, metas no futebol alcançadas. Só que meu pai não começou fácil. Meu pai começou sendo o office boy. E aí, ele foi conquistando o espaço dele no mercado até conquistar... Empresário de futebol, cara. Que irado. Eu não tenho ideia como é que deve ser essa vida. É muito legal. E, inclusive, foi isso que abriu muitas portas pra mim. Pra ele estar no meio, eu tava junto. E ele abriu as portas pra mim. E me ajudou muito. Quais jogadores ele levou? Ele vendeu? Pode falar? Acho melhor não. Ah, então tá. Eu não mando. Não, não tem problema. E aí, hoje ele não atua mais como empresário de futebol? E aí, não. E aí, depois que ele encerrou a terceira negociação com o Barcelona, ele teve uma doença severa. Eu tava lá nos Estados Unidos ainda. Ele teve a poliomiosite aguda, é o nome. Nossa, não conheço. É uma doença que ela destrói todos os músculos do corpo. Caralho. E aí, uma hora, tipo, um último músculo que para do coração e... É, é história de milagre, eu digo assim. Caramba, cara. Aí, ele tava aqui no hospital em Curitiba. Ficou uns seis meses, eu acho, internado. E aí, os médicos falaram, a gente não sabe mais o que fazer com ele aqui, não sei o quê. Aí, o homem falou, então tá bom. A gente não vai desistir. A gente pegou, colocou ele no avião. Ele foi pra São Paulo. Lá em São Paulo, ele ficou quase uns seis meses internado também na UTI. Aí, camisou cair cabelo por causa do medicamento muito forte, essas coisas. Ele não conseguia levantar. Caramba. Tem fotos minhas levantando ele no colo, tudo, que ele não conseguia caminhar. E aí, do nada, assim, do nada não. Os médicos ajudaram bastante, mas depois de seis meses, assim, eu que tava desacreditado, tipo, ele voltou 100%. Nossa. E os médicos falaram que ele tinha que andar com cadeira de rodas pra sempre, que ia gerar sequelas. E hoje em dia, ele tá 300%. Caramba, cara. Caramba. Mas ele tá aposentado ou ele faz alguma coisa? Aí, hoje em dia, ele conta a história dele e dá palestras motivacionais pra empresa, pras vendedores. Eu vi que ele tem um canal no YouTube também. Ele tava fazendo umas lives beneficentes. Aí, ele fazia com os cantores amigos dele e movimentava o YouTube com isso. Ele que é próximo dos cantores? Isso. De todos. Ele é bem amigo, bem amigo mesmo dos cantores. E aí, agora, ele tá fazendo palestra pra motivar, foca nas empresas, ou quem quiser ir também. Ele abre umas vagas. Seu pai é um empreendedor nato e você puxou essa parada aí. E é muito legal isso, que eu tava pensando isso no caminho. Eu falei, cara, tipo, pai, o filho segue muito o pai, porque eu segui, tipo, naturalmente, eu não tava percebendo. Só que agora eu olho pro meu irmão mais novo, tem 12 anos. Aí, ele fica falando, nossa, eu vou ser empresário, eu vou ser empresário, empreendedor. Aí, ele pega o celular e fica fingindo que tá em negociações, sabe? Puta, meu pai é muito incrível isso. Seu pai criou os milionariozinhos. O meu irmão do meio vai ser ninja. E agora, você tá em que fase da marca aí, assim, da tua fase empreendedora? Eu te amei muito aqui pra gente conversar um pouco, né? Jovens de negócio, né? Isso. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal esse tema jovens de negócio, tirando um pouco o assunto da minha marca agora, porque eu faço faculdade na FAE, e, por exemplo, tem muitos alunos lá que estudam comigo na mesma sala que eu, e as pessoas ficam focadas, tipo, em ser colaboradores de empresas. É. Quero arrumar um bom emprego. Puta, isso é estranho, né? Isso vem, tipo, acho que dos nossos antepassados já. É, 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 criação. E aí, fica com isso. E aí, uma época que eu comecei a abrir o Instagram, e tava aqueles anúncios pagos lá, como é ficar rico, arrasta pra cima, não sei o quê. E isso começou a entrar na minha mente, sabe? Como é assim, cara? O cara tá conseguindo ficar tão rápido assim, eu tô quebrando a cara e não tô conseguindo. Aí eu falei, cara, isso não tá certo isso aí, né? E meu pai é mais contra disso aí do mundo. Meu pai falou, cara, não existe segredo, existe trabalho. É a frase mais forte que ele usa. E aí eu falei, cara, eu penso assim também, na Forbes, as pessoas mais ricas do mundo são todos, são empreendedoras, empresárias, né? Sim. E eu sou muito ambicioso e eu pretendo estar lá um dia, então tem que seguir esse caminho. Não, e você é ambicioso e vou combinar. Você é um cara que tem uma puta sorte. É, ajuda muito. Você é meio raro, que nem o Flávio Augusto, por exemplo, da Wise Up. Mas eu tenho um negócio que ele, quando ele conta a história dele, por exemplo, é animal. Eu acho aquele cara foda. Eu me inspiro bastante também. Só que é o seguinte, você tá muito na linha dele. Ele acertou de primeira, jovem, fez uma puta insanidade, porque diferente de você, ele fez empréstimo, cheque especial lá, tudo errado. Ele fez tudo na contramão e acertou. Deu certo. Só que quando ele faz uma palestra, pra quem tá ouvindo, e isso é a única coisa que eu tenho um pouco de receio em relação ao discurso dele, quando ele fala isso na palestra, parece muito fácil e não é raro. Exatamente. A maioria que fez o que ele fez, ele é um em um milhão, ele é um ganhador da Mega Sena. Quebra. Algo raro. E se arrebenta. Não tá acostumado a dar isso. Eu sou um deles também. É. Então assim, a maioria não tem a sorte que ele tem de acertar de primeira. Pra você ver, e tem uma pesquisa também da Forbes, a maioria dos bilionários no mundo que construíram riqueza, não o que herdaram, mas o que se construíram do zero riqueza, quebraram muitas vezes antes de acertar. É, então, inclusive meu pai fala assim, que já quebrou algumas vezes e acho que isso torna eles mais fortes, mais moldados também, pra vocês reagirem a situações diversas. É, eu já tive uma vez, que eu também tive empresa, apostei em outros negócios, e você fica com síndrome de Steve Jobs, porque você acerta muito rápido, você acha que você é foda pra caralho. A autoestima vai lá em cima. Não, você acha. E as pessoas que estão na tua volta o alimentam isso. Começa, pô, tu é o cara. Você vai acreditando. É o cara. Mas novo assim, você é o cara. Isso vai, tem que ter uma puta cabeça pra não se perder. Sim, concordo. Pra achar que você é uma prova de bala. Aí você fica pensando que você é o melhor, o melhor. E aí quando vem o tombo, você não sabe nem como reagir ao tombo. É, exatamente. Seu Steve Jobs. Seu Steve Jobs é nova geração. Não é. É, então. E você entendeu? Uma coisa que eu aprendi na pandemia também foi, em vez de acertar de primeiro assim, o meu tio fala bastante em dividir os ovos nos cestos. Acho que é bíblico até isso. É, 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 dividir, não, colocar todos os ovos em um cesto só. No mesmo cesto, é. Então, tipo na pandemia, se eu tivesse só uma renda, por exemplo, é, e tivesse baixado minhas vendas, eu não saberia o que fazer, porque eu teria propenso a dar mal junto com o negócio. Então, se eu tenho várias fontes de rendas, isso me ajuda bastante em situações diversas, onde uma pode ter dado errado durante a pandemia, outra pode ter se deslanchado. Então, isso eu aprendi bastante também. Sim. E vai quebrando a cara, mas vai aprendendo, né? É. E eu achei legal aquele negócio que você estava falando do podcast, porque eu acho muito, a internet é muito mentirosa, sabe? Nesse negócio de como ficar rico é muito fácil. E eu tenho muitos amigos empreendedores que não se dão tão bem durante a pandemia, outros que estão se dando tão bem. E eu achei legal fazer um podcast mais pra frente, é, falando a rotina dos empreendedores, mostrar como eles se construíram. Isso. A real. Isso, mostrar, ah, você está, eu vou botar o papo aqui. A real. O que que deu certo, o que que deu errado, o que que é... Porque eu tenho amigos meus que tem loja em shopping, e tipo, o shopping está fechado, ou se você for no shopping está um deserto. E tipo, aí eu quero mostrar para os outros que vão estar assistindo isso aí, a realidade dos empreendedores. Vamos ver se você concorda comigo. Eu acho que ser bom empresário não é saber ganhar muito ou lucrar mais, é na hora da bomba o cara saber ter traqueiro, saber reagir. O bom, pra mim o bom empresário é saber resolver problema rápido. É, também concordo muito. Concorda? Porque você pode estar no auge ali, dar um problema. É, porque quanto maior o auge eu tomo, cara. Quando o cara não souber reagir ali... O tomo é grande. Tudo bem, eu não sei bem a trajetória, mas o Eike Batista, da noite pro dia, o cara era um dos homens mais ricos do mundo, foi pra cadeia, você entendeu? Então assim, como tu maior, maior o tomo. Quando você está ali no low, no lojinha, no chupinho, tá tranquilo, você baixa a porta, vai pagando as dívidas o resto da vida, mas resolve. Dá um jeito, é. Mas quando você está com o pé muito grande, a bomba é grande. Com certeza, dá até um frio na barriga. É, então, aí só você responde, bicho, eu não tenho o que fazer, aí você tem... E aí os amigos que estão próximos também, ó, todo mundo sai de perto. Ah, bicho, sabe onde eu me arrependi do que você contou de fazer besteira com dinheiro, quando você está na aprovação social? Foi isso. Quando estava bem, ah, não faltava amigo, mulher. É. Você quebra pra ver. Quebra. Meu irmão não tive um amigo, tá meio cago pra todo mundo. Ah, você não tem um amigo, cara. É, isso é verdade. Eu tenho bastante, você leva bastante comigo que amigos eu conto nos dedos, assim. Porque pra estar comigo no bem bom é fácil, assim, agora pra estar no... Se um dia acontecer alguma coisa ruim comigo, poucos estarão juntos. Boa, cara. Então a gente segue a mesma filosofia, porque assim, eu também conto nos dedos. Amigo, amigo é amigo. É, conhecido a gente tem muitos. E o resto eu chamo colega de cerveja. Tem muito conhecido, eu falo também. É, coleguinha, pra tomar breja. Tem gente que quando eu falo, ah, teu amigo é esse aí, é pra ele tomar cerveja. Colega. É verdade, a gente vai... Dô risada, legal, mas... Abraço. Mas se eu quebrar meu carro na estrada, nem adianta ligar. Desliga o celular na cara. É. Entendeu? Então essa é... O empresário também é muito solitário, né? Sim, porque... Porque ninguém aposta em você. Exatamente, no começo foi o que aconteceu comigo, assim. Na hora de tirar do papel, eu tava isolado, assim, sabe? Eu falei, vou ter que assumir a bronca porque é isso que eu quero e eu vou fazer acontecer independente de tudo. Aí, no começo foi difícil. Aí, no momento que eu lancei também, é... Aí que teve bastante... Eu tive bastante amigos. Por exemplo, na primeira coleção, eu vendi tudo, mas metade das minhas vendas foram pra amigos próximos, sabe? Isso eu achei muito legal. Eles ficavam postando, os caras cantando no show e marcando. Isso é legal, cara. Isso é legal. E aí que eu vi, nossa, aí eu pensei que... Uns meses antes eu pensei que eu não tinha muitos amigos, aí depois eu vi, nossa, posso estar enganado. Isso é muito legal. Valioso, inclusive. São bons amigos, porque isso é difícil. É, agora tem que manter as amizades, né? Vocês aí, ó, continuem comprando. E... Depois da marca, você teve também... Isso. Você tem essa sede empreendedora aí. E aí eu nunca estou satisfeito, porque eu sou muito ambicioso, sabe? E aí semana passada eu fui pra Goiânia com meu pai e com meu novo sócio. E a gente vai abrir uma... Tá abrindo uma empresa de representações de álcool gel, essas coisas, medicamentos, essas coisas aí, que é um mercado que tá muito em alta também. E vai atender que região? A fábrica é de Goiânia, que se chama Nutriex, é muito grande. E aí a gente vai focar mais no sul mesmo. Sul. Veja o sul. A gente vai fazer, na verdade, uma intermediação aí, e aí pra um representante da ponta final, e eles vão seguir tocando. A gente só vai intermediar, mais ou menos. Sim, sim, sim. E aí eles têm uma linha de... Tipo um distribuidor. Isso. Aí eles têm uma linha de Botox também, harmonização facial, e aí a gente vai focar um pouco mais nesse segmento aí, porque as mulheres estão gostando de se cuidar e os homens também, né? É, agora é o implante. Eu tô aqui, né? Porque vai, né? Que eu ganhei uma permuta, todos os podcasts ganhou? Todos. Todos os caras que têm podcast têm implante. E eu sou o mais fodido de todos. Eu precisava ganhar um implante, então o cabelo é igual desse cara aí, ó. E o convidado também, que tá com a careca daqui a pouco. Ah, tá. Ah, tá. O cabelo funciona, que tem cabelo pra caralho. Raspei o cabelo esses dias, tá tudo errado. Mora melhor. E aí, você falou que também pensa em também ter um podcast de empreendedorismo. Isso. Qual que é o teu plano nessa aí? Eu acho que, primeiro, o primordial é, eu acho que a gente tem que mexer com propósito. Quando você coloca um propósito e Deus na frente, as coisas acontecem com mais leveza. Inclusive, isso vem acontecendo comigo nos últimos dois meses. Eu tava meio distante de Deus e aí eu comecei a frequentar mais as células na casa da minha tia. Aí eu começava a orar e falar, Deus, eu vou te entregar nas tuas mãos e eu vou seguir teus planos. E aí, esses dois meses, cara, parece que mudou da água pro vinho, assim, sabe? Foi bem legal. Que legal, que legal. E aí, tanto que aconteceu esse negócio agora dos álcool gel, essas coisas, aconteceu há pouco tempo também. Eu acredito, tenho certeza, na verdade, que foi devido a isso. Isso. E aí, o podcast, eu quero, baseado num propósito também, pra não mostrar pras pessoas e não iludir as pessoas que é fácil ficar rico. Porque isso, eu fiquei depressivo quase uma vez. Ficava vendo todo mundo postando que é fácil ficar rico, fácil ficar rico. Só que com carro alugado, com casa alugada. Ah, sim. E você não sabe. E aí, mexe com o teu psicológico isso aí. Sim. E eu quero mostrar a verdade. Quebrando a cara, arrumando os erros e sempre evoluindo como pessoa. É, não, existe, 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 existe algumas coisas. Eu já vi. Aqui também já foi uma empresa de lançamento de curso. Sim. E é um negócio escalável que é altamente lucrativo. Não vou falar que não é, porque é. Senão não teria tanta gente fazendo também, eu acho. Exatamente. A gente já fez aqui o famoso, seis em sete. A gente já fez 100 mil reais de faturamento em menos de 24 horas. Com quatro mil reais de investimento. Então, mas aí eu volto no propósito, eu acho que é tipo assim. Aí é um dinheiro. Só que assim, aí é que tá. Deixa eu fazer um adendo aqui pra não achar que eu tô falando uma besteira. Sim, com certeza. Não ser uma promessa. Aí é que tá. Não é em sete dias. Não é em 24 horas. Isso é um trabalho de quatro meses. Antes, né? De bastidor. É igual fazer filme pra cinema. É que nem lançar um filme no cinema. Você tem um ano de produção de uns Vingadores pra ir lá e faturar um bilhão de... Você só vê o presente engatilhado já. É, é. Tá chotado já. É quando você lança e quanto tempo você fatura. Só que tem um bastidor de quatro, cinco, seis meses de ralar muito. Exatamente. Esse é o fato. E aí o pessoal de fora vê, sei, diz o louco, eu vou querer. E vai. E vai. Mas às vezes dá certo também, mas eu acho que a chance de dar certo é mais... A chance maior de ficar rico é trabalhando de verdade. E eu acho que tem que ser sólido. Porque eu acho que é grana instantânea. Exatamente. Você não mantém. Eu acredito que o que vem fácil, vai fácil. Exatamente. Porque se vê um negócio que vem fácil pra você, você perde a noção do valor e você... Eu tenho muito aqui, muitos que se passaram por mim aqui, que lançaram o curso, ganharam uma grana e depois desencanaram. Então é um momentâneo. Porque é pida trabalho. É, você não quer nenhuma constância, né? É, eu prefiro ter uma empresa sólida, que eu tenha alicerce, que me dê... Ex por mês e eu sei que eu posso contar com aquilo, né? E eu acho legal que depende do teu desempenho, assim, sabe? Esse negócio de empreender, assim... Se você for satisfeito com pouco, você vai conseguir. E agora, se você for ambicioso pra caramba, você vai conseguir também. Você vai fazer acontecer e vai quebrar a cara e vai dar a volta e vai conseguir. Então, o teu resultado depende somente de você. Eu acho sensacional isso aí. Sim, e a tua ideia é trazer a galera aqui e confrontar essas situações. Isso, eu quero tirar a pessoa do conforto, pra falar a verdade, porque... Porque é lindo falar, porque o discurso é o mesmo. A família foi contra, eu persisti... É, e deu certo. E deu certo. Não, eu quero saber o que que deu errado, o que que aconteceu na próxima pandemia. Qual foi a tua virada de chave e descobrir isso. Exato, o que que você fez nesse momento específico. Porque mostrar o sucesso é fácil, eu quero ver, eu quero mostrar pro pessoal e também ver, nos momentos ruins, a revir a volta que eles estão dando. Você tem amigos do teu podcast, você poderia convidar, que eles não estão no sucesso, mas estão no caminho? Eu acho que é mais interessante. Eu tava pensando isso no carro, eu falei comigo mesmo. Eu não quero pegar só pessoas que estão muito bem seguidas, porque aí é fácil falar de sucesso. Agora eu quero pegar uma pessoa que esteja construindo sucesso, mesmo durante a pandemia. Exatamente, que tá no caminho. É, e eu já pensei em alguns nomes aí, geralmente são startups, mas startups é um negócio muito louco também. É, porque vem com investidor. E tipo, startup é um negócio assim, quando explode, explode de uma vez, né? É, eu gosto do empreendedor raiz, é aquele que... Trabalhando, viadinho. É, aquele que rala, que cata os troquinhos, começa, junta e o paralista... Eu acho bastante legal a história do Thiago Tecar, lá de São Paulo, já viu? Ele é um dos maiores vendedores de carro do Brasil. Não. Tipo, ele posta a foto no... Thiago? Thiago Tecar. Ele posta as fotos no celular dele, assim, no Instagram, e vende os carros em minutos. E ele fala que a história dele, ele começou levando carro, aí numa loja de carro, aí depois ele virou fanelinha, virou vendedor, e hoje ele tem uma das maiores lojas de carro do mundo. Caralho. E aí meu pai tá fazendo uma palestra com ele também, e com o Zé Roberto, essa palestra ele tá sensacional, que é três homens e um propósito. Que legal, cara. E isso vai rodar no Brasil todo, essa palestra? Isso vai rodar. É, agora tava, ia ter em final de junho, agora em Cascavel e... Mas como é que tá fazendo aí? Foz do Iguaçu. Então, aí tiveram que cancelar, acho que é a terceira vez, já adiar a palestra. Só que geralmente estão fazendo, quando estão fazendo agora, estão fazendo eventos pra 35 pessoas, no máximo assim, um evento mais fechado. Entendi. Inclusive meu pai tá em Dubai agora, dando uma palestra. Nossa, que chato. Ele tá dando uma mentoria com o Tiago Brunet, aí ele foi pra lá, foi fazer o curso do Tiago Brunet e deu uma mentoriazinha junto, achei bem bacana. Que legal, cara. E faz menos de seis meses que ele tá nesse ramo de palestra. Você não tem nada colado com o teu pai de negócio? Então. Ou os lances dos remédios, a distribuição é com o teu pai? Ele só me abriu as portas. É, porque você falou, meu pai e mais um sócio. Por isso que eu entendi que ele não tava junto. Ele só abriu as portas pra gente. Porque eu acho que, quando a gente trabalhava juntos nos mercados já... Já dava a pau. É, tipo, ele achava que ele tava certo e eu achava que eu tava certo. Só que, tipo, no negócio eu posso dar a minha opinião. Em casa eu só respeito, né? Mas no negócio eu queria impor a minha opinião e ele era um pouco mais resistente. Aí pro bem da família. E também pro teu, né, cara? Os contos bons aí. Exatamente. É o que ele fala. Hoje não tem mais os mercados aqui. A gente vendeu alguns meses antes da pandemia. Nossa. Foi bem legal também ter vendido, porque... Vocês são bem abençoados, né? Graças a Deus. Bem abençoados mesmo. Passa um pouquinho de saudade, dessa bênção aqui pra nós, né, Lula? Eu vou até sentar na cadeira. Depois que ele foi embora eu vou ficar uma meia hora sentando na cadeira que ele sentou. Nas duas. Mas não é a sua sorte, não. Até aqui, meu, Ju. É trabalho também. Pô, mas é o trabalho, bicho. É o trabalho. Mas cadê o dinheiro? O meu pai fala muito assim e virou, tipo, viralizou essa frase dele que não existe segredo de trabalho. Porque o pessoal fica falando que ele fica rico, fica rico, fica rico. O meu pai fala, cara, não existe segredo não, pessoal. Arrasta pra cima e vamos trabalhar. É, cara, mas eu acho que tem alguns princípios. Agora vamos discutir de empreendedorismo. Eu também sou um filme muito empresário, né? Eu tenho um rejeito na carteira na TV. E eu ainda era chefe, assim, tipo, então, não tive chefe. Fazer o que eu queria. O que que acontece? Eu acho que pra o cara ser empresário, empreendedor de sucesso, não basta o cara só querer. Por quê? Porque vai muito de comportamento. Se o cara não tem um comportamento de empreendedor, ele até cresce, mas ele cai. Ele não mantém. É um negócio da constância, né? É. Que eu acredito que vai depender da sua vontade também, porque uma hora você pode crescer e ficar satisfeito do negócio, e aí quando você ficar satisfeito, vem o tombo. Não, mas tem muita questão da pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Sim. Eu acho que agora eu posso até, gente, é só um exemplo, que eu quero explicar. Pode até o pessoal ficar chateado. Mas eu já vi isso. Sim. Por exemplo, o cara é até bom. O cara tem visão, tem vontade, quer fazer acontecer. Mas às vezes ele traz, tem momentos que é bom, por isso que eu não quero que ninguém fique chateado, porque eu tô dando um exemplo. Sim. Tá? Muitas vezes casais juntos fazem estrago. Mas às vezes casais juntos caga. É. Vem a esposa, ele traz a esposa pra dentro desse empreendimento, com a visão diferente, com um comportamento muito mais ancorado. Ou vice-versa, ou traz o marido, sei lá. Tô dando esse exemplo. E o cara cede primeiro as vontades da esposa, do que o negócio. A prioridade é agradar a mulher, ou parceiro, não quero ser sexista aqui, ou machista, sei lá, ou usistas aí, mais do que o negócio. Eu já vi isso. E o cara quebra. Então, é digno de quebrar, eu nunca vi também. Mas eu vi duas ocasiões que tem, uma que são irmãos de uma empresa, e eles fizeram um quadro societário, eles fizeram, deixaram bem claro que as mulheres de cada um não poderiam trabalhar na empresa. Eu acho isso muito bacana. Porém, no outro lado, tem um casal que eu me espelho bastante até, que o cara tava indo tranquilo até os negócios, sozinho, e na hora que a mulher agregou com ele, tipo... Derrubou. Não, foi pra cima. Ah, cresceu. Então, aí eu acho que são caso e caso, mas eu também, no meu negócio, por exemplo, eu não envolveria, não. Eu também, eu sou totalmente contra a família, eu sou completamente contra. Eu não coloco parente nenhum pra trabalhar comigo. Acho que não vale a pena estragar o vínculo familiar. Não, porque acaba com tudo. Exatamente, e você, se você sai como ruim no negócio, você sai como ruim na família, estraga o clima de família. Exatamente, não, e uma das coisas que... Mas eu já vi famílias se juntarem pra montar negócio e estourar. É, então. É muito louco. Caso e caso, né? Mas aí você tem muita coisa pra falar. Mas assim, existe uma questão, eu acho que o comportamento é uma das primeiras... Eu acho que vai também do conhecimento pessoal da pessoa, pra saber diferenciar uma coisa. E eu já vi gente, por exemplo, meu pai cometeu muito esse erro. Pelo que você falou comigo no começo. Que é empreender cinco coisas num tempo. É. Isso é comportamento. Isso é... É ambição, às vezes eu acho. Ah, eu tô trabalhando que nem um louco. E quanto você tá trazendo resultado, né? Só que você trabalha, você tá dividindo teu coração em cinco negócios pra ver. Isso é uma aposta, isso é loteria, isso aí é cassino. Ele poderia estar focando, por exemplo, em... Se cada negócio tá rendendo, não sei... Se ele focasse em um, poderia estar dando um valor muito maior do que os cinco juntos. Eu acho também, não pode depender de uma cesta só, mas eu acho que você tem que ter foco. É, tem que otimizar seu tempo, acredito também. Eu comecei a aprender isso, que teu tempo é dinheiro mesmo. Então, se você ficar focando em cinco coisas diferentes, teu tempo vai desvalorizar e você não vai ter o rendimento que você quer ter. Então, acho que foco é primordial. Primordial. Foco é primordial. Mesmo sendo hipócrita e acreditando também que tem que dividir os cestos. Então, acho que tem que achar fórmulas. Mas você tem investimento, você pode comprar imóvel pra alugar, você pode investir no mercado financeiro. É, eu gosto. Você pode comprar uma franquia que não te toma, sei lá. Tem, é, você coloca alguém pra tocar pra você. Pra tocar. Uma coisa mais pronta, que aí você começa, teve... Isso. Mas eu acho que tem que criar um pra fazer o negócio acontecer. Cria pilar. Pra surgir a renda e aí você vai... Você tem a renda, aí você vai fazendo. Expandindo. Expandindo. Perfeito, concordo 100%. E tudo vertical, né? Não pode ser, pô, você tem, sei lá... Eclético, né? É, você não pode ser muito... Você tem, seu ramo é medicamento, aí você pula, vai abrir um restaurante do nada. Sem conhecimento. Ah, quero ter um restaurante. Aí você vai quebrar, bicho. É, aí eu tombei a criança. Então, é comportamento. E meu pai fala sempre daquele que eu falei já, do andar sempre com pessoas melhores que você. Eu acho sempre legal ter um sócio que saiba mais que você no negócio. Porque na hora de juntar as forças, você sabe uma coisa, ele sabe outra, vocês agregam e fortalecem. Você concorda que sócios têm que ter a mesma visão? Sim, eu estava até falando em uma reunião ontem com isso, eu falei a mesma coisa. É bom deixar claro tudo antes, porque se você pegar uma pessoa muito ambiciosa e a outra pessoa for muito estagnada assim, vai dar conflito muito rápido. Vai. E casamento é sócioidade, é tipo casamento, né? Eu acho que é mais. É, você vê o cara todo dia, mais do que com mulher. Mais com a tua mulher. Você fica mais na empresa do que em casa, né? Exatamente, cara. Então, a filosofia tem que ser parecida, eu acho também. E você fica muito próximo, você acaba tendo até... Sociedade é uma proximidade muito grande. Então, nas minhas eu não tive erro ainda, sabe? Mas já tive experiências próximas que falam que nunca mais querem ter sociodade na vida. Então, é que tá. Eu sou um cara que eu já tive esse discurso, eu já fiz sozinho, já tive sócio, me ferrei muito com sócio. E tive sócios bons. Hoje, na altura do campeonato, eu não tenho mais estômago pra seguir um negócio muito sozinho. Sim. Eu preciso de alguém. Eu preciso de um meio... Legal. Nem que seja emocional. Mas eu sabia que eu tenho alguém... Estrutural. Pra dividir. Eu gosto muito também de dividir. Eu já tomei tanto... Você divide. Você divide um pouco a responsabilidade. Você divide um pouco. Um levanta o outro. Eu acho também que tem que somar pra dividir. Eu penso igual também. Eu amo... Não posso falar muito que não tenho muitos, né? Mas as sociedades que eu tenho aí eu acho bem bacana. É. Porque um agrega com o outro e vai fazendo evoluir de formas diferentes. É. É parceiro. É parceiro. Por exemplo, o Cris, né? Que é meu sócio da empresa de lançamento. Tudo bem. É uma empresa não tão mais ativa. Cara, a gente fala direto. A gente sempre tá próximo. A gente faz uns projetinhos juntos. É um sócio que me deu uma boa experiência. Ele é o oposto de mim. Ele é completamente diferente. Mas dá o equilíbrio daí. Dá o equilíbrio. Dá o equilíbrio. Eu sou essa várzea. Ele é Lorde, né? Toma café de 15 reais. Ele é um... Vamos abrir um café aí, então. Educado, né? Não fala tanta bacharia. Ele é um cara mais... Gentleman. É, mas bem vestido. Calma, né? Fala devagar. Bem nerd, sabe? Entendo. Eu sou isso. Mas eu gosto. É bom também, né? E... Acho que você tem que ser você e achar as pessoas que agregam. Não, mas uma das coisas que eu gosto de fazer é o podcast é isso. Porque eu sou eu. Sem filtro. Sem filtro. Sem filtro, cara. Eu acho... Eu odeio filtros também, acho. Falei bastante de filtros de Instagram. Isso me incomoda bastante. A galera posta uma coisa, você vê na vida real é outra. E filtros me incomodam. Você é casado, ter namorado? Tô solteiro. Ah. Então deve estar no Tinder. Tá louco. Eu sou um cara sério, difícil. Eu tô no Tinder. Tô focado nas minhas empresas aí. Aí, cara. Não, tá certo, tá certo. E... Eu achei que você era casado, cara. Não. Não, sou solteiro. É que eu também não achava que você tinha 21 anos, né? É, mas se eu tirar a barba também... Não, você não... Fica com uma cara de bebezinho. Você é grande. É. Você é grande e... Mas você parece até uns 25 no máximo. Então, eu gosto de estar na minha idade mais alta e falar que eu tenho 28. A galera fala, nossa, você tá novo, né? Porque agora você fala 29 e fala, nossa, tá acabado, hein? Então, mas eu faço a mesma coisa. Quantos anos você acha que eu tenho? Quer ver? Quantos anos você acha que eu tenho de verdade? Qual que eu aparei? Se eu errar, vai ficar feio. Não, não vai me ofender. 30. Ah. Acertei. Eu fiz o meu dever de casa, né? Ah, bem. Acertei? Posso gravar pra colocar no Tinder? Acertei? Não. Não, achei que você ia chutar uns 46, por aí. Tá louco, tá. Teu 39, bicho. Só que todo mundo me dá muito mais. É, eu só. Eu quero também. E aí, quando é que você... Qual é o nome do projeto? Você já tem o nome do projeto? Então, o nome é Compreendendo e Empreendendo. Ah, gostei. Porque você compreende sobre empreender. E... Vamos ver as cenas dos próximos capos. Pô, você tem uma galera legal aí. Conhece uma galera... Só falta a parte da grana, o resto tá tudo certo aí. Ah, cara, tem que fazer que nem eu aqui. Não faturo nada ainda. Mas em breve, vamos, né? Se Deus quiser. Tô batalhando. E, cara, porque assim, você tem que fazer... Eu também acho que é um pouco do empreendedorismo. Você tem que fazer o que você tem que te dar prazer. Sim, você tem que estar confortável no lugar. Uma das coisas que eu vejo muito empresário fracassar é quando ele só mira no dinheiro. Sim, concordo. E eu acho que quanto mais você corre atrás de dinheiro, mais ele foge de você. Falou tudo. Sério? Você também acha? Não tenho dúvidas, na verdade. Tem que trabalhar. Sim, mas com coisas prazerosas, né? E aí acho que aumenta até o rendimento também. Exatamente. Agora se você trabalhar pelo dinheiro, se eu estivesse aqui focando, vou produzir vários, pra eu conseguir patrocínio rápido, pro YouTube já me der o AdSense rápido. Vixe, é isso aí. Com certeza eu ia... Eu acho bastante legal também falar do propósito. Por isso, eu acho que quando você trabalha com propósito, uma coisa que você gosta, flui automaticamente e não tem segredos. Deu uma bola de neve com o tempo, eu acho. Caramba, e... Me fala um pouco mais desse... Quanto tempo a gente tá? Porque eu acho que dá pra render papo aqui ainda. 44. 44? Vou puxar mais esse papo aí, mais 10 minutos aí. Bora. Se você fosse resumir... Agora eu vou dar uma de Marília e Gabriela. Vou até tirar o óculos assim, ó. Que nervoso. Se você fosse resumir o que é ser empresário hoje, hoje, nos dias de hoje, pandemia e tudo que tem rolado, qual seria se você fosse dar uma dica? Mesmo tendo 21, tendo todas as vantagens que você teve. Eu acho que saber lidar com as adversidades, como a gente tava falando. Porque no dia pode estar uma coisa muito boa e no dia seguinte está ruim. Então você tem que saber levar conforme a onda. É isso. Porque não só de mim, não digo mais de mim, mas eu digo mais de pessoas próximas a mim, quem sabe que tem umas que tem dificuldade em alcançar o sucesso, já que a gente esteja devido a isso. E as pessoas que tem mais sucesso, eu acho que elas já sabem remar contra a maré um pouco. Entendi. E vou fazer outro advogado de água aqui. Vou tirar tudo de você, ó. Tiro. Bora. Cezera. Tô pronto. Cezera. Te sobra mil reais. Você tá com todas as contas pagas, mas você não tem mais dinheiro pra nada. Você tem mil reais na conta. O que você faria pra se levantar? Cara, é clichê, mas eu compraria, eu importaria aí relógios do Paraguai e saia vendendo no sinaleiro. Porque não no sinaleiro, em qualquer lugar mesmo. Sim, internário. Porque vender balinha acho que é fácil, mas agora tem que vender outras coisas. Você tem que aproveitar as oportunidades que você tem no teu redor. Então a tecnologia hoje em dia é um meio muito forte, né? Se você saber otimizar certinho, você sai desse mil, por exemplo, se lucra, vira três mil, você tira os teus custos e vai reinvestindo. E aí vai virando uma bola de neve. E claro que isso aí não é fácil, né? Mas com o trabalho e com o tempo você consegue alcançar coisas grandes. E acredito também que com Deus na frente tudo acontece. Você vê? Ele é bom. Sabe o que ele é bom? Porque ele foi pro simples. Ele não pirou. Eu achei que ele ia viajar agora. Justo que eu fiz a trocada. Queria ver se ia viajar. Eu pensei em viajar. Vou fazer o que eu faria, né? Isso foi no óbvio. E assim, a galera viaja. É, então. Você fez o quê? Era o que qualquer cara inteligente faria. Pegar mil reais. Por que com mil reais você não empreende porra nenhuma? Tá louco. O que você faz? Comprar mercadoria e revende. Comprar mercadoria e revende aumentando esse bolo. Até você ter um capital pra, assim, vamos dizer, empreender dois. Isso. E pra fase dois do jogo. Apesar de quando eu comecei a empreender foi mais ou menos nesse valor aí. Eu tô na frente do futuro milionário. Se Deus quiser. Futuro milionário. A gente tá batalhando pra isso. Mas quando eu comecei a primeira vez da roupa, eu falei que eu juntei dinheiro. Não foi muito dinheiro, não. Acho que eu tinha juntado cinco mil reais. E aí foi quebrei. Fui, fui, fui. Com cinco mil reais. Eu, tipo, um terço das roupas eu dei pros cantores postarem pra divulgar e tal. Aí eu vendi tudo. Mas foi nesse valor. Não foi um valor muito alto, não. Então, acho que o pouco que você tem já pode ser muito, entendeu? Depende mais da sua vontade aí fazer acontecer de verdade. Parece clichê, pessoal. Todo mundo fala isso, mas é muito verdade, eu acredito. Não, mas é. Mas é. Porque falar na teoria é maravilha. Todo mundo faria, né? É porque na teoria é que todo mundo tá cansado dos caras falarem. É isso aí. A internet dá essa impressão de que é fácil. É porque constrói aquela jornada do herói. Ah, eu comecei aqui. É o clichêzão, né? Claro, todo mundo que começa do zero e tem sucesso é uma jornada de herói. Com certeza, né? Nós vamos desmolher também. Só que aí quando você resume essa história em 30 minutos numa palestra, quem tá assistindo, é o que eu tava falando do Flávio Augusto, tem uma impressão de que é mole, mole. Mas eu penso assim também. Se fosse fácil, todo mundo faria, eu acho, assim, sabe? E, tipo, a pessoa, ela tá vendendo um negócio, mas não é 100% real. É, agora, muito pra fazer o nosso pano de fundo, que é... A gente já é indo pra reta final, que é Curitiba Podcast. Você é mineiro? Sou do mundo. Do mundo? Eu nasci em Londrina, no interior do Paraná. Cidade do Pará Vermelho, mas aí eu tava em Minas um pouco tempo atrás. Mas curitibano de vivência. De coração. De coração também. E o que eu sempre faço é uma pergunta pra todos. O que mais você gosta em Curitiba? Cara, agora que eu já rodei, mas Curitiba, pra mim, eu não sei. Tem uma energia que é surreal. Eu não consigo, tipo, morar em outros lugares mais, eu acredito. Porque as pessoas... O pessoal fala que Curitiba é metido, mas eu não acho. Eu acho que o pessoal só não é mil maravilhas. Mas eu acho que o frio também é sensacional. Cara, pra mim, é a cidade que eu morei o resto da minha vida, com certeza. Eu também. Daqui só pra fora. Brasil, pra mim, aqui é melhor. Eu conheço muitas cidades do Brasil também. É, e eu indico, eu falo pros meus amigos, quando eles querem visitar, eles só querem saber dos pontos turísticos, Rio de Janeiro, São Paulo. Fica trazendo mais, né? Paulista já basta eu aqui. Não, não. Falando de amigos meus que jogavam comigo nos Estados Unidos, eles querem vir conhecer o Rio de Janeiro e São Paulo. Falei, cara, você quer conhecer São Paulo? São Paulo não... Tipo, a cidade é de oportunidades, mas pra conhecer hoje eu não acho tão legal. Não tem nada a ver. Aí, quando eu trago... Eles vão pra São Paulo e vêm pra Curitiba também. Aí, eles acham semelhante, só que Curitiba tem menos trânsito, essas coisas... Aqui é muito melhor, né, cara? E aí eu pergunto também, agora, eu geralmente perguntava o seguinte, pra você indicar um restaurante legal. Ah, você tava com o restaurante pronto na cabeça aqui. Mas eu vou fazer... Ah, que tá. Tava todo mundo falando um restaurante tudo muito parecido, cascaria ou pizzaria? Agora eu vou fazer qual é a pegadinha, eu vou criar a situação, você vai me dizer. Tá. Você que é do negócio, vem um cliente, um fornecedor, vem o cara lá, o pessoal dos remédios, vem aqui pra uma reunião de negócio, um almoço de negócio. Aonde você leva esse cara? Então, pra almoço... Depois você me conta o que você queria contar, mas eu quero saber esse primeiro. Não, tem dois, ó. Um seria tipo pra tarde, assim, e o outro seria o almoço. O almoço eu acho que ele ia na Batel Grill, porque... Já foi lá? Já. Pra mim é a melhor chascaria de Curitiba, é uma dos do Brasil com toda a certeza. Boa. E... Pra café da tarde tem um lugar chamado Baltouro, dentro do Shopping... Shopping Batel, que é sensacional uma estrutura ali pra fazer reunião e um clima mais descontraído, sabe? Eu acho sensacional esse lugar. Legal. É isso aí, garoto. Valeu pelo papo. Valeu vocês por terem me recebido, muito obrigado aí. É uma honra e é a primeira vez de muitos que eu vou estar aqui, se Deus quiser. E aí, qual que... Eu vou deixar na descrição o teu site, teu Instagram. Isso. Me sigam lá. É isso aí. Compre uma cam... Fala que viu aqui, vai lá na DM dele. 10% de desconto. É, ó. Ó. Já tem o primeiro merchan aqui. Se for lá, vou deixar o link na descrição. É na DM do Insta. Eu vou fazer um código daí. Daí eu mando pra você te colocar no... Fecha, vamos ter um código. Vai estar aqui na descrição. Clicou, comprou com esse código. 10% de desconto. Aí sim. Flete grátis todo o Brasil. Curitiba e região 24 horas. Isso aí. Valeu, garoto. Obrigado. Obrigado.